Olá, uma boa tarde pra você que nos acompanha. Terça-feira chegou e a gente começa mais uma edição do nosso querido Os Donos da Bola. Sempre ao vivo aqui na TV Band Vale com você, já em ritmo de pré-carnaval, pensando no carnaval, também estaremos ao vivo trazendo as informações. Hoje a gente vai falar de Águia do Vale, do Mantiqueira, do Joseense, e ainda tem Taekwondo, Rugby e muitas outras informações aqui no nosso programa. E eu convido você a participar em tempo real pelo nosso Facebook e também Instagram, arroba Os Donos da Bola Vale. Conta pra gente aí de onde você está nos assistindo, está trabalhando, está viajando, está em casa. Manda pra gente, por favor, a gente fica feliz com a sua participação. E aqui comigo nos comentários o meu parceiro flamenguista, não, palmeirense, né, Antônio Carmo? É que você está de vermelhinho. É cor de vinho, isso aqui é a cor do Juventus, da moto do Lupez e Suzano. De rosa pra cima já é palmeira. Vocês estão muito saídinhos, viu? Calma, vamos devagar aí. Você falou aí das atrações, eu diria que hoje temos um supermercado de informação, um shopping center de informação, pra quem está nos acompanhando, tá bom? Um shopping de informação. Boa tarde, gente. Gente, seguinte, olha, vamos seguindo aí, vamos começar o nosso programa falando que a cidade de Taubaté foi sede do Campeonato Brasileiro Masculino de Rugby Sevens no final de semana. O evento esportivo também contou com as disputas nas categorias de base com o Super Sevens Juvenil. Nossa equipe de reportagem acompanhou alguns dos jogos que definiram os finalistas das competições. Em campo, times disputavam por colocações. Enquanto isso, os demais já estavam na concentração. Foi assim o fim de semana no Campeonato Super Sevens de Rugby. As finais rolaram em Taubaté. Participaram times locais e de fora do estado. Só no adulto, a disputa reuniu oito times. Dos locais, o experiente São José, tradicional com sete títulos da competição, encarou o SPAC, também time forte da capital paulista. No final, a disputa terminou com a vitória dos joseenses. Agora, ficaram com o quinto lugar no torneio. A gente veio evoluindo no campeonato inteiro. E a gente conseguiu, dessa vez, fazer o que a gente veio proposto a fazer, a trabalhar bem. Saímos com a vitória, que foi o melhor. A gente saiu bastante feliz com o desempenho. Ficamos em quinto colocado. Poderia ter sido melhor, mas acho que com um pouquinho mais de bagagem, a gente chegaria um pouco mais em cima da tabela. Já a disputa pelo terceiro lugar também foi emocionante. O time de Florianópolis, Santa Catarina, Desterro, venceu o clube tradicional da capital paulista. A equipe do sul do país já venceu duas vezes o torneio. Foi um jogo muito duro. Ontem a gente teve o mesmo jogo contra eles, numa fase de grupos. A gente não jogou bem. Eles conseguiram marcar em cima das oportunidades que a gente permitiu. Eles exploraram muito bem isso. E a gente não fez um bom jogo ontem. Hoje a gente mostrou que a gente sabe jogar rugby. E a gente conseguiu, em campo, essa vitória. Cada partida era dividida em dois tempos de sete minutos cada. Além das disputas da categoria adulto, o torneio reuniu jogos do juvenil e do feminino. Este grupo, por exemplo, veio de Pelotas, Rio Grande do Sul. Vale muito a pena. É a primeira vez que eu estou vindo, né? E eu estou achando tudo incrível, maravilhoso. As gurias estão dando um show. Assim, ó, aqui é um jogo que tu tem que dar tudo de si até ir, né? E estou adorando. Esse campeonato é importante para as equipes locais que vão começar a disputar o campeonato paulista a partir de março. E para as equipes de fora também, porque tem o brasileiro e muitas delas também vão entrar na disputa. Agora o foco muda do Sevens para o torneio de 15, né? O campeonato brasileiro de 15, que vai começar agora em abril. As datas já são mais ou menos confirmadas, mas início de abril e vai até o final do ano, em novembro, o campeonato de 15. Então a gente fez o Sevens agora e muda a chavinha. A gente joga o catarinense ainda de Sevens, depois só 15 durante o ano inteiro. Para as equipes tradicionais da capital paulista, como o Pastor, a experiência foi importante para preparar o time para as disputas neste ano. Por mais que seja um rugby olímpico, o Sevens é um pouco diferente a característica, mas já serve com certeza de uma preparação para os nossos atletas e é isso que a gente vem fazer aqui. A gente usa esse torneio como uma base para o que a gente vai seguir para o ano. É, o torneio que acontecia em São José, em São Paulo, em Jacareí, agora foi lá para Taubaté, Antônio Carmo. Apesar de Taubaté no teu time, né? Exatamente, mas recebeu muito bem ali os jogadores e os atletas e tudo mais. Lembrando, Carmo, que o Jacareí sagrou-se campeão, aliás, tricampeão, seguido aí do brasileiro de Sevens. Na decisão, os jacarés venceram o Farrapos, do Rio Grande do Sul, por 12 a 7 no Golden Tri, que é a prorrogação, o tempo extra na disputa do campeonato de Sevens. A conquista do Jacareí se isola aí como o segundo maior vencedor da história do torneio, com três taças, Antônio Carmo. O Flamengo, o Jacareí está virando o Flamengo aí. Então, o Flamengo está ganhando tudo, o Jacareí ganhando tudo aí. O Jacareí, ele sempre ficava atrás do São José, né? O São José tinha a hegemonia durante muito tempo. E começou antes o trabalho também no São José, né? E aí, o Jacareí veio na esteira, o São José apoiou, vários jogadores foram para lá. E hoje, mostra a competência legal. Torneio aí, os meninos, as meninas que vieram de longe, que participaram. Boa sorte para todo mundo aí. E está aí a campanha. Campanha do tricampeão lá. Exatamente. E foi dois dias, né? Cansativo, né? Cansativo. Sábado e domingo. Tem que aguentar a bronca, Antônio Carmo. E está aí os jogos do Jacareí. Foi do masculino, né? Exatamente. Legal, parabéns. E no feminino, como a gente viu as meninas ali, foi que 52 atletas, tanto feminino quanto meninas, né? Mulheres e homens, das categorias de base, disputaram nas seleções estaduais o M17 e o M19 masculino e feminino, onde também muitos atletas foram campeões. Está aí a foto da galera toda. Essas fotos estão também no Facebook Jacareí Rugby. A galera pode repostar, pode curtir. E é importante a gente mostrar a carinha desses atletas, que são o futuro do esporte também aqui na nossa região. Não, e tem uma briga ainda. Acho que o Brasil não vai conseguir vaga para os Jogos Olímpicos, né? De 15, a competição mais tradicional. E aí fica a briga à disposição, os jogadores todos correndo atrás aí, as equipes. A gente tem um número restrito, né, Andressa? Mas cada vez que tem um evento desse, por exemplo, numa cidade que é Taubaté, que não tem um time, eu acho que motiva até quem é da cidade, gosta do evento. De repente montar um time e começar a fazer esse trabalho aí. Legal. Show de bola. Olha aqui no nosso Facebook, o Tarian Tarianos assistindo o Cartonagem Jacareí, dizendo parabéns ao Jacareí Rugby. Também aqui o Nilson Miranda Júnior, sempre participando, dizendo que o Jacareí Rugby é campeão. Parabéns pelo excelente trabalho e aos esforços para manter o esporte em alto nível. O Cauã Moreira também está nos assistindo com o pai, com o neto e a mãe dele, a Márcia. Opa, um beijão para a família toda aí. E o Cláudio Mendes, mandando um abraço para você, Cláudio Mendes. Cláudio Mendes. Foi muito bom. Se for meu lateral direito, que jogou com a gente, jogou no Jacareí, jogou no São Zé. Ele beliscava também, dava muito tanto, olha o que é igual você fazia. Chegava o rei, passou. O Carlos só fingia. Se for ele, gente boa demais. Olha o Claudião. Oh, coisa boa. O Djalma, Jair de Oliveira, está nos assistindo lá de Taubaté, para os amigos do Misto Putin, também ligados aqui no nosso programa. Seguinte, Antônio Ká, vamos falar um pouquinho de vôlei. Superliga B, o São José fez quatro jogos e não conseguiu conquistar ainda nenhuma vitória na competição. No fim de semana, o time joseense fez seu primeiro jogo em casa na temporada e perdeu por 3x7x1 para o Guarulhos, que é o líder da competição, Antônio Ká. Mas parciais ficaram em 15x25, 25x22, 21x25 e depois 17x25. Há um problema, Andressa, que é o time do São José. É um time juvenil, né? Sim. Todo mundo sabe, houve aquele problema burocrático. O Ministério Público. Não pode verba, aquela coisa toda. Não pode falar que é profissional o time. Então, os jogadores mais rodados saíram, ficaram só os jogadores juvenis, né? O técnico é o mesmo, é o William Santa Maria. O time vai, como não tem eliminação, são oito times, os oito se classificam. Fatalmente vai se classificar ali em oitavo, sétimo lugar, mas não tem chance de brigar pelo acerto. Você falou do William Santa Maria, vamos ver então as palavras dele. Ele ouvir, né? E ver as palavras dele depois desse jogo aí. Estou muito orgulhoso dos garotos que são provenientes aí das nossas categorias de base. Não faltou luta. Obviamente que nós oscilamos mais em virtude da falta de experiência, mas eu estou bastante orgulhoso do jogo que eles fizeram. Acho que eles representaram bem a camisa do São José Voleio. A gente sabia jogar contra o líder, jogar contra uma equipe que foi montada para subir, é difícil, mas eles cumpriram com isso. Nós aumentamos esse nível. Para o próximo jogo nós temos que aumentar um pouco mais ainda e aí eu acho que nós ficaremos perto da nossa primeira vitória. É, e o próximo jogo é contra o Canoas, Antônio Carmo, na quinta-feira, às sete e meia da noite. Em casa, né? Novamente em casa. São sete jogos. Ele fez quatro, faltam três, né? Exato. Tem, acho que, mais dois em casa, mais um fora. E está nessa briga aí. Para trás do William Santa Maria, dando a entrevista, apareceu ali o Jorge Alves, cabelinho embrulho. Meu amigo, pegando as coisas, trabalha lá. Grande Jorge Alves. Camisa bonita do São José que o William Santa Maria está usando, né? É verdade, um abraço para o Jorge Alves. Está aí os jogos do São José Vôlei na Superliga B. Vamos torcer para que esse time jovem ainda consiga superar as dificuldades e consiga se classificar aí para a próxima fase. Classificação vai ter, Andrés, porque são oito e classificam-se todos. Aí tem o mata-mata onde dificilmente o clube vai passar. Consiga fazer mais alguma coisa mais além disso, né? O José Luiz da Silva está lá em Caçapava nos assistindo. Um beijo para a galera de Caçapava. E o João Paulo está na casa dele. Está de olho nas notícias do São José daqui a pouquinho. A gente vai falar, João Paulo. E o Taubaté tem técnico? Do Mantequeiro. Taubaté não tem técnico. Tem a galera perguntando aqui. E o técnico do Taubaté? Manda a sua sugestão. Quem você quer técnico do Taubaté? Vai mandando. A gente volta já. A gente volta já.